Enigma Cruz, sexto sentido, AMR Exceções fazem ilusões a boas intenções, ilusões Trazem noções de precipitações, algo escreve que esta viagem nos pede uma cantiga Esta é uma canção breve, sempre estivemos de partida, nunca é tarde para exceções Até algo nos vi dizer, levanta a cedo e cedo iria para mais alguém desaparecer Se apontes coincidentes, unidos com incidentes, cheio do mesmo fruto mas de gomos, consumos diferentes Evidentes, por temer que um dia tudo morre e mais evidentes Por saber que nada disto corre, admito que nunca houve qualquer exceção à regra Confessas, contestas, mas falhas e quebras em ti E quando juntas a mim, quem é que avança? Depois desta tempestade vem a tua vingança Parcerias sentimentais, diluídas até hoje, porque eu sou mais um mas não somos mais dois Disse nunca tantas vezes, tinha que falhar alguma Perdi as palavras no meio do fumo e disse Fuma, realmente esqueci-me do que era real e não Deixei de as ver como falhas, mas vi-as como uma explicação Vemos as coisas serem diferentes por serem tão iguais e ficamos diferentes Igualmente, excepcionalmente, aceleras, brincas com o tempo Bates e matas o teu filho mas foi um acidente Amor, tenho palavras dentro do meu pensamento Nunca me tinha acontecido esconder-me de mim mesmo Desisti de muitas coisas para ter-te dentro do meu corpo Contigo vivo, senti e sinto-me quase morto Confronto o tempo e isso não me preocupa Só ocupa o espaço das perguntas, porque tiras-me todas as dúvidas Um dia acordamos, tarde demais Tu acordaste-me cedo e a noite não foi tão comprida como as últimas Perdi as palavras no meio do fumo e disse E se fumar, excepcionalmente, aceleras, brincas com o tempo Quem é que avança depois dessa tempestade? Porto, 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 porto Temer que um dia tudo morre Loqueei a hipótese, tenta perceber o teu lado Estiquei a corda e parti antes dela ter quebrado Confesso, não ter pensado que isso fosse necessário Fui habituado a ouvir-o sempre como sendo temporário Tento ignorado o que às vezes ias vendo já agia Como se tu não vizes sempre Exceto quando existia o suporte da consciência Tão leve quando a perdia já não sentia diferença Isto sem contar com as exceções que temos conseguido Ao não te perco o mãe e tu não me veres como filho Prometemos, não cumprimos, abrimos exceções Permitem coisas que à partida nós nos reinos permitíamos Fungimos dos problemas, não nos resolvíamos Queríamos regras, quebrá-las era o melhor que conseguíamos Isto pode não fazer muito sentido Passaste excepcional, uma exceção para o meu espírito Porque encaras não vês almas, não facto qual encaras Mas o que nos faz crer na alma é quando ela se vê na cara Vê na cara e na minha não posso ser mais animado Ao teu lado não sou um sendo, sou um sendo inanimado Esperava que esta ligação fosse sempre a maior Expectativa, uma piada, eu fui último a rir pior Há, há meses que perguntas o que eu penso fazer Sem hesitar o que eu faço é apenas pensar Se isso for um problema Dá um tema, escrevo, fico na mesma Então sempre fui eu um problema Sabes, acho que mais vale a grandeza de sermos fúteis Pelo querer saber demais, por vezes torna-nos inúteis Não tenho espaço para uma exceção Agora é tarde, és a matéria que eu não percebi Por ter decorado, isso hoje é o primeiro dia Do resto da tua vida Não vai ser o resto dos dias da minha vida